Ortejo, Noel, Natal Me atrai, traz bem, traz mal Ninguém sabe, ninguém imagina O que está guardado no teu olhar Você já foi além Do que eu pudi supor Me atrai, traz do seu vizinho Sentir Esse desejo ardente a me roubar Passa só e eu vejo mais Cedo Pra deixar que a boca está fraca Nosso segredo Temos tempo pra nos sentar Não tem medo Até gosto do seu olhar Segredo Você já foi além Do que eu pudi supor Amém Um dia atrás do seu vizinho Inocente Esse desejo ardente a me roubar Só eu vejo mais Só eu vejo mais Cedo Pra deixar que a boca escapar Nosso segredo Temos tempo pra despertar Onde está Onde está Cedo Pra deixar que a boca escapar Não tem medo A voz Cedo 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 Pra deixar que a boca escapar Não tem medo Cedo Cedo Pra deixar que a boca escapar Cedo 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 Cedo